O flagrante aconteceu dentro da rodoviária de Goiânia. Dois motoristas estavam a 45 horas sem descanso. Saíram de Belém no Pará no domingo ao meio-dia e só pararam às 9 horas da manhã desta quarta-feira durante a operação Jornada Segura. Eles dirigiram mais de 2 mil quilômetros. Pela lei dos motoristas profissionais, seja de carga ou de pessoas, em uma jornada de 24 horas, 11 delas devem ser de descanso, seja em um alojamento ou na casa do trabalhador. Durante a operação, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego recolheram documentos, folhas de ponto e também outras provas que devem ser encaminhadas para o Ministério Público do Trabalho para que haja uma denúncia. Os fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres providenciaram a volta para a casa dos condutores e um novo motorista teve que ser contratado pela empresa para que finalizasse a viagem dos passageiros. Segundo os auditores fiscais, parte dos motoristas trabalham de forma regular nas empresas, mas para complementar a renda, aceitam fazer diárias sem o descanso necessário, o que pode provocar extrema exaustão e provocar sérios problemas, como acidentes graves.